Você conhece os seus direitos e deveres como consumidor? Pois é, nesta semana o Saber Direito te ensina tudo sobre o tema. O advogado e professor Walter Moura fala no curso sobre relação de consumo e mercado, conceitos de consumidor e fornecedor e ainda a proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor. Como preservar essas garantias na prática? Olá, vamos para a nossa quinta aula de Direito do Consumidor e nessa aula a gente vai abordar aspectos práticos e atuais das questões em torno da defesa do consumidor no Brasil. Com essa economia toda desarticulada, com a articulação de novos elementos que a gente não via há mais de 20 anos atrás, com um novo panorama de legislações, de atualização do Código e especialmente de novas políticas públicas, sobretudo do governo federal, implementando situações que a gente jamais tinha imaginado no cenário brasileiro. Quanto que a gente chama atenção nessa abordagem prática da defesa do consumidor é o distanciamento entre a teoria e o implemento prático da defesa no país. Um aspecto teórico, a gente vê que existe sim uma certa ocupação bastante grande do Estado, a começar da declaração do artigo 5º, inciso 32, para que o Estado ocupe a função de defender o consumidor na forma da lei. O aparelho estatal que se desenvolveu com essa obrigação de defesa do consumidor, que se especializou, ele deve ser conhecido de todos os estudiosos de Direito do Consumidor. Não basta conhecer a literatura de obrigações, não basta conhecer a literatura de processo civil, não basta conhecer a literatura hoje de mediação. Nós temos que conhecer quais são os atores envolvidos na proteção e defesa do consumidor. Não só o Brasil, mas vários outros países, realmente transferiram para o poder público uma parte importante dessa função que não é meramente regulatória, ela é de intervenção propriamente dita. Nós já falamos nas aulas anteriores que a figura do PROCON foi quem institucionalizou e melhor representa a intermediação do interesse do consumidor em conflitos com o fornecedor. Mas hoje é importante a gente dar um passo adiante. Será que o PROCON tem todos os mecanismos hábeis para poder defender o consumidor nos dias de hoje? Será, por exemplo, que os PROCONs têm uma certa uniformidade nas várias regiões do Brasil? Será que todos os municípios têm PROCONs? Estes são questionamentos que nos trazem a realidade da defesa do consumidor. O aparelho estatal voltado à defesa do consumidor, ele deve, como órgão público, respeitar aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Ele deve ser eficiente, deve ser transparente. Além de eficiente, deve ser eficaz. E apresentar ao consumidor respostas rápidas para a solução dos seus problemas de consumo. Afinal, hoje, quando você paga e tem um prejuízo, você quer que o ressarcimento seja rápido. Até porque esse dinheiro faz falta no seu orçamento. Já não faz mais sentido você conviver com um prejuízo de grande monta durante anos e anos a fio. Que é o caso de uma situação que é levada ao judiciário e, nos momentos anteriores da nossa realidade brasileira, tramitavam processos por mais de 5, 10, 15 anos sem o sujeito ter a obtenção da sua necessidade legalmente reconhecida. Sob essa perspectiva de que o aparelho estatal tem que funcionar, nós começamos pelos órgãos de defesa do consumidor. Os órgãos de defesa do consumidor, eles estão dispostos de um modo um tanto quanto genérico como atores do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no artigo 5º, no artigo 405 do Código de Defesa do Consumidor, prevendo tão somente que haverá um sistema nacional que coordenará as políticas, a fiscalização ou a disciplina, a sintonia fina de regulamentação da Lei Federal 8078. Também ficaria ao encargo do Sistema Nacional a coordenação de todos os atores para que fosse possível, que seja possibilitada a defesa do consumidor. Esses atores devem se coordenar nacionalmente, mas também regionalmente. Como é o exemplo do Rio de Janeiro, existe um sistema regional de defesa do consumidor, que é a reunião de determinados órgãos envolvidos direta e indiretamente com a proteção do consumidor, que, assim como no Sistema Nacional, se reúnem sistematicamente para que criem uma pauta local para combater problemas locais de modo mais específico, ágil e próximo da população que está a seu redor. Mas o astro, o ator principal da defesa do consumidor no aparelho público, está constituído em torno do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, ou Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que veio desde as origens do Código. Implementado no âmbito do Ministério da Justiça, esse departamento, que não tinha o status ainda de secretaria, começou de modo embrionário a articular entre os atores estaduais e municipais uma sistemática de uniformização para que o consumidor, como a gente viu nas primeiras aulas do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, pudessem ter uma proteção ou uma orientação mais segura em relação ao que seriam direitos básicos dos cidadãos. O DPDC realmente implementou o Sistema Nacional do Consumidor no Brasil, que hoje funciona com uma grande capilaridade e com uma grande intensidade, reunindo pelo menos, no mínimo, seis, sete, oito vezes ao ano, todos os atores-chave. Quem seriam esses atores-chave? Além do departamento, que nós vamos ver que depois se transformou em secretaria, nós temos as figuras dos PROCONs municipais, estaduais, e quem são esses PROCONs nós vamos ver agora. O PROCON normalmente é um organismo autárquico, criado por lei, votada pela Assembleia ou pela Câmara, que vai funcionar no âmbito, normalmente, do Poder Executivo, nada impede que seja do Judiciário ou do próprio Ministério Público, e esse órgão burocrático vai ser especializado tecnicamente e equipado para processar reclamações endereçadas pelos consumidores, fiscalizar o mercado quanto às práticas e defesa do consumidor, e, por intermédio de devido processo administrativo, conhecer, processar e julgar, e se for o caso, autuar com as sanções administrativas que estão previstas no Código, as infrações previstas, as infrações contra as relações de consumo. Pouca gente sabe, mas no Código de Defesa do Consumidor existe um capítulo específico de direito administrativo. Nesse capítulo de direito administrativo está realmente a essência dos PROCONs, porque é a partir desse processo administrativo em que o PROCON vai poder fiscalizar, punir, julgar, recomendar, e as sanções que estão ali no Código são sanções severas. O PROCON pode, até depois do processo adequado, fechar um estabelecimento que tenha reincidência na violação de direitos do consumidor. Vamos dar uma olhadinha na primeira pergunta que tem sobre o tema. Os PROCONs podem fixar multas em favor dos consumidores? Essa pergunta é importante, porque há muitas das vezes a pessoa pensa que vai ao PROCON e vai conseguir ter um benefício para ela mesma, como se o PROCON pudesse buscar um valor contra o fornecedor e, no final do processo administrativo, determinar que o fornecedor pague ao consumidor a quantia de X ou Y. Essa é uma falsa impressão que se tem com a ideia do PROCON, só que o PROCON, por incrível que pareça, ele não está habilitado por lei a fazer isso. O que acontece? O PROCON pode fixar multas, sim, mas essas multas que o PROCON fixa, elas são destinadas não ao consumidor, elas são destinadas a um fundo, que normalmente é organizado sobre a figura do fundo de direito ou de defesa do consumidor, que vai ser gerenciado pela sociedade, a famosa administração no modelo societário, porque você tem um conselho que vai destinar qual vai ser a finalidade daquele recurso. Esse dinheiro vai para um fundo, nós temos o fundo federal no Ministério da Justiça, que recebe recursos de multas do CAD, condenações de ações civis públicas, multas de PROCONs, ou do próprio Ministério da Justiça, que gera um fundo, diria eu, milionário. Esses recursos, eles vão ser redirecionados para a sociedade por intermédio de projetos que vão ser processados e julgados de acordo com esse manual. Consulte no seu estado, no seu município, se tem um PROCON, se tem um fundo para onde esses recursos são recolhidos, e verifique qual é a destinação, se é um direito seu, e decorre também da interpretação da Lei de Ação Civil Pública, que é onde está a matriz também dessa destinação dos recursos de multa para a sociedade. Não é admissível que esses recursos gerem receitas puras para o órgão arrecadador. Por exemplo, se um município arrecada uma multa contra um fornecedor que cometeu uma infração, esse dinheiro não pode ir para fazer caixa no chamado superávit primário do município ou do estado. Ele deve ser direcionado ao fundo e depois revertido à sociedade, exatamente dirigido ou lastreado pela política pública de proteção ao consumidor. Essa é uma destinação que não pode ser modificada. Agora, não é só isso que o PROCON faz. O PROCON tem uma função bastante importante, que é a função de tentar alcançar uma conciliação ou fazer um acordo ali sem que haja processo judicial. Hoje nós temos a Lei de Mediação, que transferiu para o Judiciário uma atividade que o PROCON já faz há mais de 20 anos no Brasil, que é exatamente tentar compor entre consumidor e fornecedor, sem a existência de um processo judicial, uma solução amigável em que haja uma concessão recíproca. Mas o fato é que o PROCON não determina obrigações, não fixa obrigações para o fornecedor em relação ao consumidor. Este tema, que é muito sensível, ele faz parte de um pacote de atualizações que o chamado fortalecimento do PROCON deve passar no Brasil, autorizando sim ao PROCON, dentro do devido processo administrativo, que ele faça ingerências, sim, sobre matérias privadas do consumidor. Isso é bastante importante, por quê? Porque isso daí flexibiliza a necessária busca do Judiciário, porque o Judiciário já não consegue mais dar vazão às demandas de consumidor, e dá uma função que é da essência do Executivo, sim, que é regular não só de direito, mas também, de fato, as exigências em relação ao Código. Então, quando você dá ao PROCON o direito ou o poder apenas de fixar uma multa sem benefício do consumidor, você está dando um poder à metade. O correto seria que o PROCON, como órgão de defesa do consumidor, pudesse solucionar a situação do consumidor do começo ao fim. Aqui não está a falar em danos morais ou fixação de outros valores que são realmente mais complicados, mas pequenas indenizações ou a recomposição patrimonial obrigatória deve ser, sim, uma competência legal dos PROCONs, até porque, se homologado um acordo no PROCON, isso daí deve gerar título executivo para o Judiciário analisar, independentemente de processo de conhecimento. Além do PROCON, a gente tem que lembrar que existem as delegacias especializadas, principalmente de polícia civil, na apuração de crimes contra as relações de consumo. O Código não trata apenas de direito privado, a gente já falou de direito administrativo, mas também trata de direito penal. Existem infrações ao direito do consumidor que têm natureza penal. É o caso, por exemplo, de publicidade enganosa que gere constrangimentos ao consumidor, de modo comprovado em que as informações falsas produzidas por um anunciante, elas podem gerar, sim, se houver dolo e as condicionantes do Código, um ilícito penal cuja sanção será restritiva, inclusive de direito e de liberdade, se for o caso, para o fornecedor ou representante legal da empresa. O direito penal do consumidor, ele vai ser processado na fase de inquérito por essa delegacia. Então, o consumidor que é vítima de fraude, que é vítima de algum dos tipos específicos, que transcenda o mero prejuízo econômico-financeiro, que é o caso de um documento falso, que é o caso de um estelionato conjugado com um contrato que está mal formulado, ele deve buscar a delegacia da polícia civil. Se for em algumas cidades, existe a civil especializada em consumidor, que normalmente é indicada pela sigla DECOM, Delegacia de Consumidor, e lá vai ser instaurado um inquérito especializado naquela questão dos crimes de consumo. O fato de uma delegacia especializada é mais interessante, porque a autoridade policial já é mais, ela já tem mais conhecimento técnico de como funcionam aqueles mecanismos e vai aplicar o código com maior facilidade. Além dos órgãos especializados de polícia, quem promove a defesa, quem promove a acusação em matéria penal de direito do consumidor é o Ministério Público, que também conta com várias promotorias especializadas em direito do consumidor. Como eu falei, existe o MPCOM nas aulas anteriores, eu falei que o MPCOM existe, que é o Ministério Público de Defesa do Consumidor, que não é um órgão do Ministério Público, mas de promotores, e uma das pautas do MPCOM sempre foi articular e especializar dentro das promotorias de todos os estados e do Distrito Federal, promotorias especializadas. As promotorias especializadas, elas conseguem também um avanço técnico sobre matérias complexas, e esse avanço técnico vai garantir que a defesa do consumidor vai ser mais especializada à altura do poderio dos fornecedores, que conseguem, de certa forma, já contam com aquela hipersuficiência jurídica da qual a gente falou nas aulas anteriores também. Mas o Ministério Público não trata só de crimes nas relações de consumo. O Ministério Público também tem um instrumento importante, que é o chamado inquérito civil. O Ministério Público pode instaurar um processo administrativo para apurar condutas que não necessariamente sejam crimes, mas que possam ser, por exemplo, matérias relativas a direito civil e do consumidor, matérias relativas à publicidade, matérias relativas à responsabilidade civil, um atropelamento, desde que haja aí violação às normas de consumo, mas tem um outro pressuposto. O direito tem que ser individual, homogêneo, coletivo ou difuso. Não dá para o Ministério Público abrir um inquérito civil para proteger apenas um cidadão. Ele tem que proteger um cidadão e uma situação que, em tese, venha a atingir direitos transindividuais. O Ministério Público não é advogado de um cidadão, ele é advogado da coletividade e advogado, a mais das vezes, da lei. Ao abrir um inquérito, o Ministério Público averigua uma situação em tese e pode, aí sim, produzir provas para uma futura ação civil pública ou ação coletiva de consumo. Fora o Ministério Público, a Delegacia e o Procon, nós também temos a figura das entidades civis, que são fora do Estado. Elas não entram, portanto, no aparelho estatal. O que seriam, então, os juizados especiais cíveis e as varas especializadas em direito do consumidor? Estes aparelhos do judiciário não fazem parte de um órgão de proteção e defesa do consumidor. Eles são órgãos neutros, judicantes, que não vão defender o consumidor nem o fornecedor. Eles vão julgar as demandas levadas dentro do devido processo legal. A nomenclatura consumidor dada a uma vara especializada, ou a uma câmara, ou a uma turma de tribunal, ela tão somente designa que aquela competência de consumidor vai ser processada e julgada. Não quer dizer que vai haver a proteção necessária. Não há garantia de que o consumidor vai sair com a razão daquele tipo de demanda. Então, os órgãos judiciais que se prestam à defesa do consumidor por especialidade de matéria são neutros, diferente dos demais órgãos que não são neutros. Eles são parciais. Eles devem, sim, buscar de um modo, indo para a prática do fornecedor, proteger o consumidor. Então, um é imparcial, os demais são parciais e não há problema nisso. Fora essa organização que a gente já conhecia desde 1990, desde 2013, o governo federal realmente avançou bastante e a legislação do Código de Defesa do Consumidor avançou bastante quando, no Brasil, o Ministério da Justiça passou a contar não com um departamento simples, mas com uma secretaria que é o segundo escalão ministerial do Executivo Federal. A Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor, ou a chamada Senacom, ela é uma secretaria que, com uma estrutura bastante considerável em Brasília, um conjunto de atribuições legais bastante considerável também e isso, por detrás, óbvio, com recursos que são mais portentosos para implementar políticas públicas de defesa do consumidor. A agenda da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor é uma agenda bastante intensa. De 2013 para cá, já são dois anos, foram firmados diversos convênios de cooperação, foram editados com muito mais vigor estudos técnicos, notas técnicas, instruindo como que o mercado deve proceder e, o principal, foram adotadas medidas mais concretas contra práticas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor. As mais conhecidas, talvez todos saibam, são os recalls. Os recalls são bastante fiscalizados e já estão bastante sistematizados no Brasil. Quando um veículo ou um produto mais complexo sai com uma falha de fabricação, o fabricante deve chamar o mercado, os consumidores, para fazer a reparação daquela peça, aí é a ideia da prevenção, a custo zero. Toda a sistemática do recall hoje é desenvolvida ou centralizada na Secretaria Nacional de Consumo, mas isso é apenas a ponta de um iceberg. A Secretaria pode, ou daqui para o futuro, deve construir outros mecanismos de controle para a publicidade de modo permanente, também para a determinação ou a interação com o Ministério da Educação para que haja educação mais efetiva e tudo isso deve ser estudado. É importante que o aluno do direito busque estudar não apenas a norma, como ela está no Código, mas também estudar como é que a norma está sendo praticada, o que eu posso melhorar, o que é de legiferenda, o que eu posso transformar em termos práticos para que o consumidor tenha uma proteção mais efetiva no Brasil. E foi dentro desses estudos que um grupo de professores vem trabalhando com alguns pontos-chave para melhorar ou pelo menos atualizar a defesa do consumidor no Brasil. Nós já temos, em 2015, como eu já falei várias vezes, 25 anos completos do Código. É um quarto de século. É, segundo alguns estatísticos, o cálculo de uma geração. Será que mudou muita coisa de 25 anos para cá? Eu acho que sim. A gente tem até uma pergunta sobre um tema que eu acho que faz parte desse ponto de atualização do Código. Já se falou do superendividamento antes de falar de atualização do Código, mas vamos respondê-la. Um dos tópicos que os estudiosos têm colocado como inexistentes há 25 anos atrás, que é um fenômeno socioeconômico e que agora precisa da proteção efetiva do Estado brasileiro, é o fenômeno do superendividamento. O superendividamento, ele simplesmente, não vou dizer que ele não existia, mas ele não era um fenômeno tão relevante no aspecto socioeconômico há 25 anos. E o que é o superendividamento, que os portugueses chamam de sobreendividamento? Ele é estudado na França, nos Estados Unidos. Ele está sendo cada vez mais estudado por conta da crise econômica de 2008, 2009 e 2010. E este fenômeno chama a atenção realmente da cena do direito do consumidor, porque há um projeto de lei no Senado que propõe exatamente que o Código, na sua ideia de ser atualizado, ou seja, não se está mudando o Código, nem tirando, nem colocando nada, apenas atualizando para um fenômeno novo, é importante que se tenha um tratamento especial para as pessoas que contraíram dívidas, além da capacidade de pagamento das suas obrigações de subsistência própria, dela e de sua família, por razões voluntárias ou involuntárias, das quais se perdeu o controle do crédito, no consumo de crédito. Essa situação de superendividamento, ela é um pouco discutida, por quê? Porque nós ainda convivemos com essa perspectiva de tradição liberal com o elo da proteção do contrato atualmente implementado pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa pergunta coloca, será que proteger o superendividado não é favorecer o devedor? Nós entendemos que não. Nós entendemos que proteger o superendividado é proteger a economia de práticas bancárias, comerciais, na concessão de crédito, que são irresponsáveis. São práticas que transformaram o contrato de crédito, que não é um contrato simples, em um contrato banal. O cidadão brasileiro, no que a gente já discutiu na diferença entre necessidade e desejo, ele não está apto ou preparado para poder fazer uma racionalização matematicamente adequada do que vem a ser a sua capacidade de pagamento de parcelas. Se nós observarmos as publicidades da década de 90 e agora do ano 2000, o estímulo e superestímulo a comprar de tudo um pouco em parcelas a perder de vista, faz com que o cidadão transfira algo que ele poderia fazer com poupança, algo que ele poderia fazer com guardar dinheiro para pagamento à vista, ele já vai parcelando sempre. Ora, se ele está parcelando aquisições que estão sendo antecipadas, esse parcelamento pode, naturalmente, ser descontrolado no orçamento familiar. O descontrole do orçamento familiar para o cidadão brasileiro é muito grave, não sobre o aspecto de que o cidadão não tem organização ou de que ele é incapaz ou de que ele é uma pessoa irresponsável. Não é isso. É o fato de que, quando você tem um endividamento muito grande do seu orçamento comprometido com parcelas, a partir do momento em que acontecer algum acidente na vida, por exemplo, a separação, um acidente de veículo que a pessoa fique impossibilitada de trabalhar, a própria perda do emprego, uma doença grave na família, estas situações involuntárias, além da própria situação voluntária de quem não tinha esse controle, ela pode gerar o comprometimento do que é necessário com essas parcelas bancárias. É o caso de pessoas que são obrigadas a deixar de comprar alimentos, no caso de pessoas que são obrigadas a deixar de pagar a mensalidade da escola, o plano de saúde, para poder pagar dívidas parceladas. O superendividamento não é uma superproteção de devedores, mas é uma busca de readequação do modelo de concessão de crédito, porque se o banco emprestou para quem não tinha condições ou já estava com uma margem altamente comprometida, ele deve responder pelas consequências dessa concessão desmedida. A concessão desmedida de crédito gera efeitos, o superendividamento é uma mazela socioeconômica resultante dessa e deve haver intervenção, sim, do poder judiciário com autorização do legislativo, o que já existe na jurisprudência e o que se quer com o projeto de lei do Senado, para que os consumidores de boa fé tenham a condição de reestruturar a sua vida financeira pessoal a partir da repactuação coletiva das suas dívidas perante um ou vários fornecedores, garantindo-lhe a si e a sua família um mínimo existencial. Esse processo é um processo que está bastante avançado no Brasil, diversos tribunais têm implementado esse serviço, mas é importante que se dê um passo adiante e que isso seja incorporado à legislação brasileira, sobretudo depois de 2014, com esta sinalização de que a nossa economia não irá tão bem quanto nos anos anteriores. Um outro aspecto que é bastante relevante para a nova sistemática de defesa do consumidor é essa ideia de que o judiciário não aguenta mais ou não suporta mais ou não tem capacidade operacional para demandas de consumidor. Eu costumo chamar este fenômeno de impaciência judiciária, que é uma reação reflexiva à quantidade de demandas que os consumidores levam ao poder judiciário no Brasil. Este fenômeno dá a muitas pessoas a ideia de que o brasileiro seria um oportunista, de que ele é um litigante habitual. Esse fenômeno tem que ser analisado com calma, porque o brasileiro não sai da casa dele para demandar um fornecedor simplesmente por oportunismo. Não é um ato prazeroso ir ao judiciário, fazer ações enjuizadas ou reclamações no PROCON. Perde-se um dia de trabalho, juntam-se documentos. Quer parecer que esta cena de quem vai ao judiciário não é de uma pessoa oportunista. Pelo contrário, é de uma pessoa que, como em qualquer país civilizado, busca exercer um direito diante de uma violação praticada por alguém que lhe causou prejuízos. O problema é que, quando se junta uma economia que veio da década de 90 em ascendência com um mercado de consumo que também veio com a estabilização da economia e agora com as políticas de aumento de igualdade social ou diminuição da desigualdade, e um mercado que ampliou o seu espectro de fornecimento de um modo não tão planejado, qual é o resultado destes fatores alinhados? Nós temos um mercado bastante aquecido no Brasil, principalmente para produtos e serviços de primeira e segunda necessidade. É o caso de veículo, linhas brancas de eletrodomésticos, o consumo de internet, telefonia móvel, o consumo de viagens, passagens aéreas, o Brasil tem realmente uma economia aquecida nesses setores. O problema que talvez é que não houve planejamento para esse crescimento. Existem vários problemas logísticos, operacionais, que resultam em uma má qualidade estrutural na prestação de serviços e produtos no Brasil. Essa colocação não é uma colocação doutrinária, é uma colocação estatística dos dados levantados pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pelo SINDEC, e também pelas reclamações que são registradas nas agências reguladoras e também nos próprios PROCONs. O fato é que o consumidor reclama bastante por conta de falhas existentes na prestação de serviços. Basicamente, são promessas que são feitas ao consumidor nas propagandas, quando é feita a aquisição, o produto ou serviço simplesmente não funciona. É o caso de uma série de serviços que nós conhecemos, por exemplo, como o acesso à internet, a banda da internet contratada, se ela é 3G ou 4G, a estabilidade de uma ligação por celular, o atraso de voo, remarcação, desvio de passagem, o aumento ou a negativa de um plano de saúde injustificadamente. São todas situações em que há uma divergência objetiva entre o que foi prometido e o que está sendo praticado. esse fator é tão comum no Brasil que, havendo a simplificação da possibilidade de eu levar no juizado, sem um advogado, essa questão para que haja uma solução, o fato é, a culpa não é do consumidor. A culpa talvez seja da falta de preparo do mercado para atingir a qualidade prometida. Nós temos uma terceira pergunta que parece que fala de algo parecido com isso. Vamos dar uma olhada nela? Os consumidores brasileiros precisam de mais proteção do que já existe no Código de Defesa do Consumidor? Bom, o consumidor brasileiro, se ele precisa de mais ou menos proteção, é uma boa pergunta. Na verdade, o que a gente já falou é que o Código precisa tão somente ser atualizado. A proteção do consumidor no Brasil, ela está bastante sedimentada nas regras do Código e alguma legislação espaça. Mas, os fenômenos do comércio eletrônico, do superendividamento, do fortalecimento do PROCON e, eu ainda sou um defensor de uma atualização da defesa coletiva, em que pese não ser mais a pauta do Senado, esses tópicos precisam apenas ser atualizados. Não precisa ser acrescentado, mas atualizados porque eram fenômenos que não aconteciam com tanta frequência ao tempo em que o Código foi editado. Daí porque é importante, sim, que o Código seja atualizado, ou seja, ele ficou defasado para esses fenômenos novos e as regras podem ser, a gente pode equilibrar as regras e os princípios anteriores com esses fenômenos novos a partir das propostas, das atualizações que já foram aprovadas com louvor diante dos crivos doutrinário, acadêmico, das audiências públicas pelas quais passaram. Várias delas, inclusive, com propostas, inclusive, do setor regulado, dos bancos, das empresas de viagem, dos fornecedores do comércio eletrônico. Voltando à questão da judicialização das demandas de consumo, não se pode falar que o Brasil é um paraíso de defesa do consumidor, ou que o consumidor brasileiro é um grande demandista e oportunista. Esse fato não é empiricamente comprovado. Pelo contrário, o que se tem cada vez mais, como eu acabei de dizer, é uma evidência empírica de que a qualidade dos produtos e serviços não estão à altura do que é anunciado e prometido. Quem é que pode compor essa lacuna? Não é o judiciário, é o executivo. O executivo deve, por intermédio do seu equipamento, que já está formalmente embutido no mercado, tentar trazer o aumento da qualidade. Se existe recall, é porque existe falha na produção. Se existem ações buscando a revisão dos juros bancários, é porque o juros está alto. Se existem ações demandando, questionando os critérios de remarcações de bilhetes aéreos, é porque o critério não é o critério que se esperava usualmente. E o pior, o brasileiro tem cada vez mais descoberto o mercado internacional. A parcela de brasileiros, a partir de 2007, que viaja para o exterior, ela é cada vez maior. E o que se descobre é que nós convivemos com um conjunto, com um pacote de práticas injustas, que às vezes, quando você compra uma passagem de ida, o critério é um, porque é o brasileiro. O Brasil não pode ser destinatário de práticas ou contratos que sejam injustos para a comunidade como um todo, mas aplicados apenas no Brasil. Daí porque, se mantido esse padrão de qualidade aquém do desejável, vai sobrar sim ao poder judiciário processar e julgar essas demandas. Mas o judiciário não pode ser refratário a estas demandas dos consumidores, sobretudo querendo dar solução planificada a essas demandas que se repetem. E aqui eu falo do critério dos recursos repetitivos. Essas demandas, elas têm que ser analisadas com mais carinho. Por quê? As lesões praticadas pelos fornecedores, elas acontecem individualmente, caso a caso, com cada consumidor. O consumidor vai demandando na justiça, vai no PROCON, o Ministério Público ajuiza uma ação e aquele prejuízo individual, ele está sendo composto, cada indivíduo sofrendo a sua diminuição econômica. O problema é que quando o judiciário julga essa questão em bloco, ou seja, para resolver o problema de todas as ações do Brasil, o que acontece para o fornecedor? O fornecedor apresenta uma conta muito alta para o judiciário, dizendo, olha, se modificar essa cláusula para mim agora, eu vou quebrar. Foi o caso dos planos econômicos. A alteração do padrão inflacionário da década, dos planos que não foram de sucesso, não estou falando do plano real, estou falando do Collor, Bresser, Verão, foram prejuízos reais, reconhecidos pelas autoridades e pelo judiciário. Já estou falando de algo que aconteceu há mais de 20 anos atrás. Os consumidores conseguiram obter na justiça o direito de pagamento da diferença. da inflação. Só que depois, com o surgimento dos recursos repetitivos, o judiciário passou a enxergar a situação de um outro modo. Qual foi essa situação? E o próprio Supremo Tribunal Federal fez isso no julgamento da ADPF, dos planos econômicos, com a manifestação de dois ministros dizendo que, olha, não podemos prosseguir com a condenação dos bancos, porque quem vai pagar a conta é a União. Ora, o fato é que 20 anos depois, se o prejuízo foi causado pelo setor privado, o setor privado não pagou essa conta ao tempo em que deveria e deixou a conta crescer, o judiciário não pode buscar nessas coletivizações novas, que são a repercussão geral e os recursos repetitivos, traçar, pura e simplesmente, que não havendo capacidade econômica para pagamento da dívida, é denegado o direito do consumidor. Esta análise muito simplista da equação econômica da capacidade de pagamento não melhorará o mercado brasileiro, pura e simplesmente, gerará o fenômeno ou comportamento que nós enxergamos hoje nos bancos, de tudo recorrerem e de tudo levarem ao judiciário, na certeza de que, lá na frente, a condenação vai ser dissipada com a análise coletiva de que, se eu for condenado nisso, o sistema financeiro gera um colapso. Isso não é uma realidade condizente com o Brasil, mais uma vez, desde o julgamento da DIN 2591, em que se comprovou que quando os bancos seguiram o Código de Defesa do Consumidor, a economia foi bem, os bancos foram bem. Não é desculpa aplicar calotes aos consumidores em bloco, tão somente porque, quando coletivizar a demanda, o prejuízo vai ser grande e o judiciário não pode deixar de pagar. O executivo deve fiscalizar, como nós dissemos no começo, e o judiciário não pode perdoar ou perpetuar essas discussões de inadimplemento, porque, no futuro, quem é a vítima desta pressão econômica sobre o julgamento de grandes ações de consumidores é exatamente o judiciário, que vai julgar com a bomba na mão, com a bomba econômica ou a ameaça de que, se condenarem, por exemplo, bancos, seguradoras ou empresas de saúde, afetarão a economia. O tema que chama a atenção, dentro dessas novas perspectivas de reduzir a quantidade de ações de consumo, talvez esteja num passo anterior, é melhorar o mercado via fiscalização. Mas a nova vedete acadêmica e doutrinária, e por que não legislativa, já que se implementou, é a mediação e a arbitragem. A mediação e a arbitragem foram as neoinstitucionalizações legais de oportunidades que todos já conhecemos. Essas técnicas de solução alternativa à judicial para conflito intersubjetivo de interesses já existem há muito tempo. O que ela foi agora é readaptada em mecanismos legislativos em que o judiciário passou a ser um ator, ou pelo menos a albergar, a solução do conflito dentro dos tribunais. Então, a criação de Nupemex, Sejuscs, núcleos de mediação, mutirões de mediação e conciliação são apenas respostas dadas para tentar resolver soluções que, especialmente nas lides de consumo, que são massificadas em grande quantidade, geram realmente um atoleiro para os tribunais dar invasão às suas demandas. Isso atrapalha, de fato, o desempenho dos tribunais brasileiros. Mas o problema está nas propostas, em uma das propostas que a Casa Civil conseguiu vetar na lei da arbitragem. O que se chama atenção é para o cuidado de que, na implementação de mediação e, especialmente, se houver arbitragem para o consumo, o consumidor não pode ser obrigado a se subordinar a regras de arbitragem em suas questões particulares. Por quê? Porque o consumidor é hipossuficiente. Ele já tem o traçado da vulnerabilidade reconhecido por lei. Quando ele vai para uma arbitragem com o fornecedor, ele não vai em pé de igualdade, diferentemente da mediação e, na mediação, deve haver ainda uma cautela para não se transigir com direitos indisponíveis. Esse cuidado é bastante importante de ser colocado nesses temas polêmicos de direito do consumidor, porque nós não podemos transformar o consumidor em hipersuficiente fora do processo judicial, tão somente em nome da celeridade da solução dos conflitos intersubjetivos. A ideia de que uma mediação sem o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor seja boa, ela pode gerar, aí sim, um mecanismo econômico ou um desdobramento econômico pior. É a certeza de que os fornecedores podem praticar, implementar ou trazer ao mercado práticas e contratos que violem o código e que, no momento da mediação, vai haver, ou de um evento à arbitragem, vão poder calcular esse prejuízo recompondo uma margem que satisfaça cada uma dessas composições. Isso deve ser visto com muita cautela, a arbitragem ainda é muito cedo para as relações de consumo e, mesmo na mediação, deve haver um cuidado especial para reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, preparar o consumidor para que ele seja empoderado para negociar, para só depois se dizer que a mediação é, sim, benéfica ao consumidor. A mediação também pode contar com a participação de todos os atores que já estão dentro do sistema, sobretudo o PROCON. O PROCON pode exercer e deve exercer atividade mediadora exatamente para, desde que tenha aparelhamento para isso e preparo técnico, também para diminuir a quantidade de demanda para os consumidores. O ponto, talvez, que mais chama a atenção para o direito do consumidor, nos desafios que são colocados, é realmente a pressão para que o crescimento da economia justifique a redução de direitos do consumidor. Isso é absolutamente inaceitável do ponto de vista doutrinário, mas também não é uma realidade, um postulado do ponto de vista técnico-econômico. Vejam só, a ideia de que a proteção do consumidor é contrária a mecanismos eficientes econômicos ou que ela gera custos que vão atravancar o desempenho econômico, essa ideia é superada pela própria economia. O fato é que, quando se protege o consumidor, a médio e longo prazo está se fortalecendo a engrenagem que nós falamos nas primeiras aulas, que é a engrenagem essencial e matricial do mercado dentro da metáfora de uma máquina. é a engrenagem mais sensível, mas é a que consome. O que se descobriu, não só com a crise de 1929, que foi uma crise mais de estoque, e especialmente o que se descobriu com a crise mais recente da economia mundial, é que o consumidor deve, sim, ser protegido. Porque ele é, sim, não só na teoria, mas na prática, a mola mestra da economia de todo e qualquer país capitalista. É do consumidor que saiu dinheiro para comprar o carro que vai ser fabricado, que vai gerar emprego, que vai gerar recurso, e esse ciclo pode contar até com problema fiscal, pode contar até com problema de monopólio na produção, mas o que esse sistema não consegue é conviver com o consumidor sem dinheiro e sem confiança. O consumidor, ele só vai gastar, só vai sair para gastar, para fazer parcela e para se endividar, se ele confiar que uma sistemática efetiva de proteção no aparelho público e talvez do próprio setor privado vai o proteger em eventos de crise ou de inadimplemento. Se ele não confia ou perde a credibilidade nesse sistema, você afeta a confiança do consumidor e a repercussão é imediata. Por quê? Porque você desaquece o sistema de trocas econômico. Enfraquecendo o consumidor, você enfraquece a economia e você tem, com certeza, toda vez que você regride, que você dá um passo atrás na proteção dos consumidores, você acaba dando um passo atrás na confiança e desarticulando a capacidade do mercado crescer com sustentação. A atualização do código é essencial para poder se trabalhar com uma perspectiva de que o Brasil tenha um crescimento sustentado ou um crescimento seguro na sua economia. O que se cresceu desde a estabilização da moeda até as perspectivas de redução da desigualdade social no Brasil tem um traço, tem uma âncora muito forte na política nacional de defesa do consumidor. As empresas que vêm para o Brasil, elas precisam de segurança jurídica e elas têm isso no ordenamento jurídico, principalmente no direito privado, tributário, nas questões societárias. Mas o consumidor brasileiro, ele também tem que ter segurança jurídica nas suas investidas no mercado. Ele não pode comprar bens e serviços, produtos e serviços e ficar à mercê de uma jurisprudência oscilante ou de uma modificação legislativa oscilante que a qualquer momento, pura e simplesmente, vai dizer não, essa garantia contratual que você tem acabou, esta garantia que você tem na lei acabou, esta insegurança ao consumidor não pode acontecer, especialmente nesse momento de crise que assola o cenário brasileiro. Por quê? Você estaria retirando a capacidade de projetar uma confiança para que o consumidor possa voltar a consumir em níveis aptos a provocar o crescimento da economia brasileira. Nestas aulas, o que a gente tem visto numa perspectiva um pouquinho mais prática e um pouquinho mais nesse viés econômico e sociológico das relações de consumo, nós temos a perspectiva de que não basta a dogmática jurídica para resolver os problemas de consumidor no Brasil. Não basta uma pura aplicação do direito. É preciso que, na delegação que foi dada ao equipamento público, nas reformas legislativas, e a constitucional fez isso ao criar a figura do Estado protegendo o consumidor na forma da lei, é preciso que os estudantes de direito busquem estudar essa parte do direito administrativo para tentar fortalecer ou traçar com mais vigor qual é o desenho melhor do Estado para proteger o consumidor no Brasil. Isso se torna cada vez mais demandado, especialmente quando o judiciário se vê saturado de demandas de consumo e impaciente para julgar as demandas de consumo, especialmente premido já nessas questões de direito, de processo com repercussão geral e súmula vinculante, dos grandes números que são trazidos agora pelos fornecedores. O prejuízo é aplicado ao consumidor individualmente, na hora de pagar a dívida no coletivo, os fornecedores apenas apresentam a conta de incapacidade. Se isso vingar, se isso permanecer, nós vamos chancelar práticas incorretas no mercado e a tendência será uma desconstrução de toda a evolução que nós tivemos até hoje. Eu agradeço a participação nesse programa, no convite feito pela TV Justiça. O direito do consumidor ao completar 25 anos, ele deve ser cada vez mais estudado, sobretudo por conta da modificação do cenário econômico, político e social em que o Brasil convive. Em que pese nós temos uma doutrina bem avançada, como é o exemplo trazida pela revista de direito do consumidor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, nós temos uma doutrina realmente muito vasta, ainda há necessidade de estudos empíricos, de estudos mais avançados no campo da administração pública, para que nós realmente possamos aproximar a teoria, que é muito boa, à prática, à efetividade. Isso conjugado, é claro, com fiscalização mais rigorosa do mercado, para que haja não a reparação dos danos, mas a prevenção aos danos ocorridos no consumidor. Para isso é preciso muita discussão, é preciso muito estudo, é preciso muito levantamento de dados, um comprometimento do setor público e do setor privado, sem contar que nada disso vai alcançar resultado eficaz, se nós não começarmos com o primeiro passo efetivo da implementação da educação para o consumidor de modo formal no banco da academia, como foi feito com o direito ambiental. Hoje, se nós alcançarmos metade do que a educação ambiental alcançou, metade do que a educação com trânsito alcançou com o público infantil juvenil, nós vamos plantar para nos próximos 25 anos do Código, nós termos uma população, uma sociedade brasileira mais consciente dos seus direitos. Ela nunca vai chegar em pé de igualdade com o fornecedor, porque enquanto o fornecedor dá dois passos, a gente consegue dar meio, o consumidor consegue dar meio, mas isso sem a educação formal. Com a educação formal, quem sabe, a gente não diminui um pouquinho a distância e tira o peso do Estado e do próprio Judiciário, dando mais poder para que o consumidor possa resolver os problemas antes deles acontecerem com o exercício de uma racionalidade mais estruturada dentro do mercado. Se isso não acontecer, nós vamos conviver com esse cenário e é isso, isso a gente não deseja para ninguém. Bons estudos para vocês e muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, olha só, mande um e-mail para a gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.